Seja bem-vindo ao primeiro vídeo de 2023 da C.E.L.E.V. Eu tô muito arrasada! Eu também! Pra esse ano! Um ano inteiro pela frente, Deus abençoe! Mano, eu vou destruir 2023. É isso aí. Eu vou arrasar. 2022 foi o melhor ano da minha vida em 2023. Eu sou o melhor ano da minha vida. Cara, eu também fui muito feliz em 2022. Foi o melhor ano da sua vida em 2022, se liga, tá? Sim, sim. Agora vem cá, sobre esse vídeo. Vamos contar as nossas metas. Foi muito bom, mas tem umas pendências aí que eu não consegui fazer no 2022 que eu tô querendo fazer em 2023. Eu também, minha filha. Eu vou me comprometer aqui publicamente. Exatamente. E a gente vai falar esses compromissos como incentivo. Pra que vai que você fale? E vou também! Bora! Ímpar! É, porque eu sou, né? O que seria, né? Tô aqui pensando. Não sei lá que eu vou de ímpar ou não. Vá! Ímpar! Ou você escolhe quem começa. Não, eu posso... Esse ano, eu me comprometo. A fazer exercícios dentro da academia. Tá. Eu quero fazer dentro da academia. Eu quero vencer esse medo. Eu vou me vulnerabilizar. Fala, amiga. É uma vergonha. Eu tenho vergonha. Do quê? Um dia na academia. Por quê? Porque eu não entendo a parede. Eu também não. Eu não entendo, amiga. Eu me... Eu peço ajuda. Então, mas... E olha que eu sou rata de academia. Você é rata de academia. Porque na última vez que eu fui, que foi, tipo, sei lá, março desse ano, eu tava com a minha fichinha e aí o cara que trabalhava na academia, ele falou pra mim assim, você tem certeza que é esse aparelho? Eu falei, eu tô indo mais pra esse dia agora. Aí ele falou, mas não é assim que faz. Aí eu fiquei com muita vergonha. Aí eu falei pro Zé, eu falei, ah, eu não me sinto bem na academia, eu não sei. Não é uma área que você tem manja, né? E eu sinto medo. Eu falo, gente, se eu sento aqui, um troço cai na minha cabeça, acabou pra mim. Assim, eu acho baixo astral morrer na academia. Entende? Não tô podendo morrer na academia. Ai, foi malhar, sofreu um acidente, morreu. O menino não malhava. Eu falei que era uma vulnerabilidade. Desculpa, tá lendo, mas eu tô jantando fruto. Não dá, amiga. Eu chego lá e eu falo, gente, esses troços vão cair tudo aqui em cima de mim. Eu não quero. O que eu posso te falar por experiência própria? Eu não sei quem é quem. Quando eu vejo escrito no papel, eu não sei diferenciar. Então, assim, tudo bem. Com cadeira extensora, com cadeira flexora, eu demorei. Tô me sentindo muito acolhida. Faz dois anos. Tô me sentindo muito acolhida. Miga, tá tudo certo. Tá tudo certo não saber. Tá tudo certo pedir pra saber também. Porque, assim, tá todo mundo igual a você. Poucas são as pessoas que chegam lá e tão sabendo. Tá todo mundo no mesmo barco. Porque o Zé vai, ele vai todo bonitinho assim. Ele é esse aqui, é aquele ali. E ele sabe mexer e eu fico assim, gente, se eu boto aquele troço fininho, se eu boto no peso, eu falo, gente, ferrou esse trem, se eu boto ele aqui e cai. É, amiga, não, não, não cai. O meu medo é de... Não, não tem nada que vai cair. Você quer mais falar mais sobre esse exercício? Não, não, eu já falei. Já vou dar por isso. Eu falei que eu tenho medo de morrer na... Enfim. Ai, ai. O que eu vou dizer que é muito parecido com a sua resolução de meta pra esse ano. É, tem uma mosca aqui, né? É. É uma cachorrinha. As cachorras, elas ficam atrás da gente. É fazer exercício físico, né, continuar nessa pegada que eu tô, porque eu realmente transformei a minha relação com o meu corpo e com o exercício físico por causa da musculação e eu recomendo pra... Caramba, porque eu comecei na pandemia com pezinhos que eu comprei na internet e fiquei fazendo na varanda num espaço de um metro por um metro, sozinha, durante muito tempo. Depois que eu fui ter um personal, inclusive, beijo pro meu personal que é o melhor de todos os tempos, eu amo o Ed. E ele simplesmente, junto com a minha ajuda, obviamente, e apenas com musculação e também uma boa alimentação, obviamente, transformou o meu corpo. Aí eu quero um passo mais profundo agora, que é a conexão com o corpo, mas um pouco mais energética e espiritual no exercício. É um yoga da vida, é alguma dança da vida, eu não sei. Isso eu amo fazer. Isso é uma coisa que eu preciso. Isso eu já amo fazer. Eu também amo, mas não tô fazendo. Não precisa de ir na academia. Isso aí, no tapetinho na sala. Não tô fazendo, é. Eu respiro na musculação, mas é uma intenção completamente diferente do respirar na yoga ou num alongamento. Alongamento eu tenho feito bastante, mas eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa que meu corpo fala assim, ai amiga, te amo, obrigada por estar fazendo isso. Porque essa é a sensação que eu tenho quando eu alongo, só que ele já fala, ai linda, alongada. Fica todo. Obrigada, feliz. Ele fica todo relaxado, ele me ama tanto quanto eu faço isso com o meu corpinho. Então, essa é uma meta que eu acho que cabe pra todo mundo. Cuidar bem do nosso corpo físico é fundamental pra nossa saúde, nosso bem-estar mental, espiritual, emocional, em todos os sentidos. Então, 30 minutos eu treino, uma hora na semana, três vezes só. É, é uma inspiração. Mas é que ela faz muito bem, muito bem. Não, mas eu já vi você fazendo. Eu faço focada. É, e eu não furo treino também. Isso é uma coisa que é muito difícil de furar treino. Você faz as três vezes, é. É tipo, ela é correta. Isso, e constância durante o tempo. Mas eu nunca fui, tá? Eu quero fazer que nem ela. Mas nunca fui constante não, amiga. Nunca fui. Não, mas agora é. Agora sou. Então é isso. E musculação é a perfeição. Musculação queima minhas gorduras, resolve a minha vida, me dá uma postura, me dá um músculo, Eu comecei a ficar assim, embriosa. Com isso por sua causa. Ela foi observando e falou... Próximo. Parar de criar expectativa. Eu vou criar plantas, eu vou criar porcos, eu vou criar abelha cachorrinho. Eu vou criar qualquer coisa. Eu vou criar vídeos pro YouTube. Eu vou criar coisas pra se leve. Vai criar vídeos pro YouTube sobre não criar expectativas. Gente, porque o que acontece? Nesse ano, teve uma coisa que eu aprendi, é. Não dá pra ficar esperando que o outro reaja como você gostaria. E não tem como. Porque, assim, aquilo que vai ser feito por você ou pelo outro, vai ter uma reação que não vai dar pra controlar. Então, se fulano ou beltrano tá fazendo qualquer coisa que tá te incomodando, e você tá criando uma expectativa que a pessoa haja X ou haja Y, que faça alguma coisa que você quer ou não, você vai ter que lidar com as suas frustrações e com o seu UBO. Então, assim, você pode até criar a expectativa, mas saiba que você que vai ter que lidar com a sua frustração caso a sua expectativa não seja atendida. É um ótimo momento pra você, ó, colocar um espaço da expectativa que colocam em você, da que você coloca no outro, da manutenção da sua frustração, do porquê que eu tô tão frustrada por causa da reação do outro. Não é a reação do outro, não. O que que tem aqui dentro de mim? É essa a investigação mais profunda pra que eu consiga olhar a ação do outro e a a minha própria ação e aceitar como é porque a pessoa só tá fazendo o que ela consegue, gente. Às vezes não é nem pessoal. Muitas vezes, na maioria das vezes não é pessoal. A pessoa só tá gatilhado numa dor que você causou querendo ou não, e aí ela não sabe o que fazer com aquela dor e ela fala, tá vendo o que você fez e joga no seu colo e quando você fez, você pega aquele gatilho na sua mão e aí você também fica gatilhado quando você joga e é uma batata quente de gatilhos, expectativas e frustrações que enlouquecem qualquer situação. Seja filho, família, trabalho, pessoal, amizade, qualquer área da sua vida. Então, essa é a minha solução. Eu ia falar uma coisa, mas como você falou de uma coisa mais profunda, eu mudei aqui e vou falar de uma coisa mais profunda que eu quero muito começar a praticar esse ano, que é estar mais aberta pra socialização, sabe? Olha! Gente, eu sou uma pessoa isolada. A Maria viveu na pandemia já, desde que ela tá na pandemia, ela já tá. Eu sou isolada, sabe? Eu acho chiquérrimo. Meu sonho é me isolar. É, eu fico quieta na minha casa e às vezes eu acho que tantas coisas legais também acontecem quando eu me abro, sabe? E eu sei que eu preciso ter também esse discernimento de quando me abrir, né? Eu preciso estar bem pra poder sair, porque às vezes também eu cansei de já ir pra lugares sem estar com tanta vontade de ir. E eu sei que eu tenho uma sensibilidade, assim, pra poder estar perto de muita gente. Eu gosto muito de estar com uma pessoa. Amiga, o que que aconteceu? Esse negócio do autoconhecimento acontece isso com a gente, mano. Você vai ficando mais seletivo, você não tá querendo levar seu campo personal pra qualquer lugar, porque dá muito trabalho mandando ele sustentado. A gente fica um pouco mais... Tá tudo bem ficar assim, né? Não, super tudo bem. Tudo bem com a gente, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente querer ficar mais recolhido. E tá tudo certo. Mas é que eu sou assim desde criança. Ah, você já nasceu nessa pegadinha. Eu sempre fui isoladinha. A gente tá começando agora, né, galera? Eu sempre fui meio isoladinha. Eu ficava ouvindo minha musiquinha, olhando pra planta. Eu me emocionava com as coisas. Eu era assim criança. Muito melhor do que eu olhar pra ser humano. Eu olhava pra plantinha. Sim, é. Eu olhava pra planta, os cachorros, o vício e tudo. Eu sempre fui meio assim, meio offzinha. Mas... Eu amo, sério. Eu tô querendo virar ela. Ela tá querendo virar eu. Tá tudo certo. Mas a gente é isso. Tá querendo ser mais ira. Porque eu tenho uma abertura pra vida. Esses dias até um amigo meu falou assim... As pessoas falam muito de empreendedorismo e a Maria é uma empreendedora na vida. Porque eu realmente tenho uma iniciativa de pegar o João Pedro, né? Que é meu filho, que tá maior do que eu. Eu falo até hoje nas minhas costas. Que agora não dá mais vontade nas costas. Mas é como se fosse, né? Porque ele tá nas minhas costas mesmo. E uma mochila. E ser capaz de, tipo assim, encarar a vida e tal. E eu tenho essa postura. Eu tenho uma abertura pra vida. Mas a socialização, pra mim, é um desafio. E eu gosto de estar com as pessoas que eu amo. E às vezes eu não consigo fazer o esforço necessário, sabe? A iniciativa. E depois quando eu vou, eu falo... Poxa, que bom ter vindo. E às vezes a gente também não se organiza tanto. Isso também eu quero fazer. Vou botar também essa meta de me organizar e marcar. Esses dias eu vivi em encontro com as minhas amigas do colégio. E nos últimos dois eu não consegui. Imagina encontrar as pessoas da vida inteira que vieram com você. É bom a gente se organizar também. Porque é tão bom também ficar em casa, né, minha? Não, é isso. A gente vai em um encontro e fica dois meses. Sem sair. Fica dois meses sem ir. Entendi, amiga. Equilibra, equilibra. Mas você tem que equilibrar, entendeu? Eu preciso me abrir mais, sabe? Estar com as pessoas. E fazer, né? Ter essa iniciativa. Isso tem muito a ver também com a minha carga, né? Não pode esquecer que eu tenho um filho. Uma vida que demanda muito, né? Eu sou uma provedora. Eu preciso estar com tudo organizado. Então sair, eu preciso deixar tudo organizado pra que eu possa fazer coisas simples. Mas eu estou mais comprometida em, esse ano, conseguir priorizar esses momentos de estar com as minhas amigas. Sabe? Socializar. É. Com quem você ama? Com quem eu amo, entendeu? Perfeito. Não tô tão aberta assim. Ah, quero fazer amigos. Eu não sei se eu... Também quero. Mas olha, numa dessa você me perdi, hein? Porque eu sou nova aqui. Numa dessa de, ah, não vou fazer novos amigos, eu ia perder a Maria. É verdade. A sorte é que eu abro exceções. Pequenas exceções. É, mas a gente é um milagre, né, amiga? Também não tem como muito como explicar. Ouvia juntar a gente de qualquer maneira. Um dia a gente conta essa história. Ah, um dia vocês vão saber. O meu terceiro e último é uma coisa que eu aprendi com você. Que mudou a minha vida. Te agradeço muito por isso. Silêncio. Quem diria Fernanda Souza, atriz, apresentadora, comunicadora, fala pra cara, geminiana. Ela quer o quê? Silêncio. É tudo que eu desejo pra 2023. Muitos minutos e minutos e minutos onde eu fico num silêncio profundo. Por quê? Nessa caminhadinha aí de autoconhecimento, eu fui aprendendo a silenciar a minha mente, que foi toda uma caminhada, porque antes ela era um pincher alucinado, que latia e... E abria plenando Excel e... Muito louca. Hoje em dia, eu consigo tranquilamente, já tenho mecanismos de respiração, de autoconhecimento pra, ó, baixar minha bolinha, entrar num lugar de conforto, sentar, botar meu solfejo, meu velho, ir lá, ficar. E botar meu solfejo de 20 minutos que trabalha a minha glândula pineal. E quando eu olhar, ele foi três vezes, eu estou uma hora em silêncio, trabalhando minha glândula pineal. É só muito que eu quero da minha vida pra 24. Quem diria, gente? 2024 não, 23. Não, vou botar no 24 também. No 23 e no 24, porque eu vou continuar silenciosa até 2060. Então, assim, realmente, esse momento de silêncio, ele traz pra mim, agora saindo do lugar da brincadeira, uma paz muito grande. Porque como eu trabalho com comunicação e tô sempre me comunicando no WhatsApp e me comunicando na vida, eu preciso muito ter momentos em que eu simplesmente fico quieta, ouvindo os meus pensamentos, também não me identificando, não aprofundando muito com eles, nesse lugar de calma. Traz pra dentro do meu corpo uma sensação muito boa. Eu saio dali muito mais calma. É um presente. É um presente que eu me dou. Meu corpo gosta. Meu corpo pede. E depois de 38 anos, eu tô entendendo essa necessidade. E tô reafirmando comigo esse compromisso de cada vez mais encontrar momentos em que eu fico em silêncio. Obviamente, eu tenho uma vida super privilegiada pra conseguir fazer isso. Eu não sou mãe, por exemplo. Então, né? Quem é, tem muita mais dificuldade. Mas recomendo pra você que sejam 5 minutos por dia. Mas 5 minutos de silêncio. Você com você. Olha, brigue pelos seus 5 minutos de silêncio. Eles valem a pena. Meu último pedido é uma coisa muito simples, mas que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. Então, eu tô adiando. Todo ano eu coloco isso na minha lista. E eu nunca consigo. E eu quero conseguir me organizar esse ano pra fazer. Que pode parecer uma besteira pra muitas pessoas, mas como é uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender há muito tempo, e eu sempre adiei, é aprender a falar francês. Não, não é nada uma besteira. É, eu tenho vontade de aprender. É uma língua. E você fala inglês super bem. Falo inglês bem. Esses dias eu fiz um post falando assim, gente, vocês falam sozinha? Maria, eu falo comigo sozinha. E aí, em inglês, eu falei que é um óculos. Eu não sei por que que eu falo inglês. E botou o óculos nela. O Rael, meu amigo, também fala sozinha em inglês. Eu e o Rael, a gente tem um nível de intimidade, aonde a gente zoa um ao outro em inglês, e a gente cai na gargalhada. Que chique, tá? Mas agora ela vai começar a zoar em francês. É, eu vou começar a zoar em francês. Gente, ela vai começar a falar sozinha em francês. Se Deus quiser, amiga. Gente, amiga. Eu vou conseguir, né? Porque em espanhol você também já fala. Espanhola, meu amor, tchau. Dale, fala. Eu amo, porque é meio japonês. Eu amo o tempo. Tem um sotaquinho japonês. Eu amo o tempo, tem um sotaquinho japonês. Ai, tá vendo? Nem tem o do cruzinho, mas do francês você vai fazer. Então você vai fazer um curso de francês. Eu vou fazer. Eu vou fazer uma aula de francês online, porque aí eu consigo também me organizar. Porque se eu falar, vou fazer um curso de francês, eu tenho que sair da minha casa para poder pegar o negócio. E aproveitar que a pandemia trouxe um ano. Exatamente. Então eu vou fazer online, mas eu, claro, consegui fazer para pelo menos no final do ano eu já estar falando um pouquinho melhor, né? E aí? Se inspiraram? A gente falou de um tudo aqui. A gente falou sobre cuidar do corpo físico, físico mesmo. No meu caso, essa conexão um pouco mais energética e espiritual com o meu próprio corpo. A gente falou sobre silêncio. A gente falou sobre socializar e estar mais perto das pessoas. A gente falou sobre falar novas línguas ou aprender qualquer coisa que você queira. Eu falei sobre silêncio e entrar em contato cada vez mais com essa ferramenta que me acrescentou tanta coisa. E acho que isso pode servir também para todo mundo, né, cara? Eu tenho certeza. Porque foram meio variados os seus pedidos e desejos. Porque como a gente está no processo de autoconhecimento, está nesse lugar de se conhecer cada vez mais, é só por isso que a gente consegue saber o que a gente precisa refinar, olhar para o que a gente não conseguiu fazer. Se conheçam para saber o que vocês querem e precisam. Perfeita, arrasou, amiga! Belíssimo vídeo de primeiro ano! Belíssimo vídeo! Muita energia maravilhosa para a gente! Que Deus abençoe toda a humanidade! E vamos para mais esse ano aí, né? Que vai ser lindo e perfeito! Amém! Amém, amém, amém! Como você me ensinou, está feito, está feito, está feito! Mostre-me! Feliz ano novo, gente! Feliz 2023! Vamos com Deus! Dando muito amor no coração e muito amor próprio em primeiro lugar! Isso aí! Beijo! Tchau!